Música Olá, está começando mais uma edição do webjornal Erifor e Brafford. E nos dias 6, 7 e 8 de setembro aconteceram os julgamentos de classificação dos animais de argola e rústicos das raças Erifor e Brafford. Em 2021, a mostra contou com a apreciação de dois grandes especialistas para os julgamentos. Na raça Erifor, o médico veterinário Pedro Gonzalez Brasil. E na raça Brafford, o médico veterinário Aldo José Tavares dos Santos. Foram mais de 15 horas com a difícil missão de decidir os grandes campeões dessa edição. Eu procuro, sempre que julgo, esse biotipo de animais que foram premiados aqui na pista esse ano. E para o orgulho meu, que dediquei toda a minha vida pela raça Erifor, na categoria de fêmeas, não era uma, nem duas, nem três vacas excepcionais. Excepcionais por quê? Porque são férteis, são longevas, são produtoras de terneiro com alta fertilidade, são cumpridas, uma carcaça cumprida, que é importante o cumprimento de lom, porque ali está toda a demonstração da capacidade total de músculo desses animais, aliada a essa feminilidade que demonstra todo esse potencial produtivo. Então, não só a grande campeã, que é excepcional, como a reservada, como a terceira, como o segundo prêmio, para mim foi extremamente gratificante ver esse padrão de fêmeas apresentadas. Bom, nos machos tivemos também toros importantes na pista, chamo a atenção que sempre com um preparo, como condiz para um animal que tem que produzir um bom sêmio, não ser extremamente gordo, e procuramos também esse cumprimento de carcaça, a plumos, e dificilmente se encontra um terneiro tão lindo, tão bom, tão excepcional em todas as características, como esse que foi o grande campeão. Então, vamos dizer assim, para um técnico, na sua maturidade profissional, é julgar a sua raça de coração, e encontrar animais tão expoentes na raça, é um presente recebido da associação, e de Deus também pelo trabalho. O jurado da raça Bráforo, Aldo José Tavares dos Santos, também nos contou um pouco do que encontrou na pista. O Bráforo se apresentou com quase 70 animais em pista, o que me chamou a atenção foi a homogeneidade que a raça vem adquirindo com o passar do tempo, porque eu tive um tempo parado, que era o presidente do conselho, não julgava, mas a gente conduzia a raça para o outro lado, tecnicamente, e você vê claramente, assim, um norte de todos os criadores buscando qualidade de carcaça, avaliação de carcaça, dados de carcaça, e ao mesmo tempo uma qualificação de tipo racial, todos parelhos, a apresentação foi muito interessante, do trato dos animais, dos cabanheiros, foi um dia gratificante. Ressalto, assim, os três grandes campeões, tanto na firma quanto no macho, a quantidade de quesitos positivos, e de produtividade, de carcaças moderadas, de tamanho moderado, mas com muita profundidade de carne, com dados de produção interessantes nas planilhas da Erefor, foi uma grata satisfação esse julgamento, nesse sentido, assim, de ver um avanço técnico em cima de uma raça sintética de muita importância, porque é uma raça que hoje está se comprovando na produtividade dela em cima do gado brasileiro, está subindo o bráforo para todos os estados brasileiros com essa qualidade, isso é muito importante, a gente tem que estar focado nisso, buscar selecionar animais que venham realmente produzir e incrementar a produção de carne, como tem res, como qualidade, tamanho de carne, de corte, para a gente atingir mercados externos e interno, porque dessa maneira a gente se firma e ganha como toda a cadeia de carne, com animais, com essas condições de produção. E o resultado completo dos campeões você pode conferir em nosso site, que está disponível aí na tela para você. A programação da BHB também contou com uma live especial que fechou novas parcerias e promete trazer resultados positivos. A 44ª Expo Inter foi palco para a assinatura oficial do contrato com o mais novo parceiro do programa Carne Érifor. O frigorífico Friispar, do Paraná, passará a certificar carnes bovinas procedentes das raças Érifor e Brápor e seus cruzamentos. Estamos muito contentes com mais uma parceria realizada no programa Carne Érifor, dessa vez com o frigorífico Friispar, lá de Marmelheiro, Marmelheiro, no Paraná. É a consolidação da genética Érifor e Bráfor expandindo cada vez mais para todo o Brasil. Então, estamos muito contentes como conversamos no dia 6, na nossa live, porque é mais uma oportunidade para os criadores de Érifor e Bráfor receberem uma bonificação e também muito importante para os consumidores que terão à sua disposição na região a carne certificada Érifor para poderem saborar com a sua família. Então, mais uma vez, é o resultado de um trabalho da associação, dos criadores e um forte abraço, gostaria de deixar um forte abraço para os criadores do estado do Paraná que estão trabalhando muito bem frente das raças Érifor e Bráfor. No Paraná, a gente vem crescendo as raças, e isso é fundamental. Eu acho que, como fomento, nada fomenta mais do que uma nova parceria onde os criadores que adquirem reprodutores e fêmeas das raças vão poder estar recebendo uma bonificação. Então, acho que o Paraná primeiro está de parabéns, por mais essa nova planta frigorífica está credenciada e acho que vem agregar muito. O núcleo nada mais é do que um braço da BHB dentro do Paraná, especificamente no sudoeste do Paraná. Ele faz esse trabalho, inclusive tem dois agora frigoríficos credenciados, faz exposições ranqueadas e também extraoficiais eventos, palestras, agora já três leilões de cabanhas credenciadas lá também. Então, vem fazendo um movimento bem grande de marketing também nas redes sociais, todas as cabanhas com Instagram, no YouTube. Então, vem crescendo muito lá. Mais uma parceria de sucesso que tem muito a agregar aos produtores, indústria, programa Carne Ericor e o principal, o consumidor. A live também marcou o lançamento do sumário de avaliação genética do programa Pampa Plus. A publicação é fruto de uma parceria entre a Embrapa Pecuária Sul, a BHB, o Gene Plus e a Embrapa Gado de Corte e traz informações fundamentais de seleção para os plantéis dos criatórios. Natasha Luchorra, superintendente do registro genealógico e coordenadora do programa Pampa Plus pela BHB, nos conta um pouco sobre esse material. O sumário é um documento esperado todo ano por todos os criadores, pois nele conta as principais DEPs de todos os animais avaliados dentro do Pampa Plus. É um documento onde tanto os usuários do programa quanto os utilizadores de genética Ericor e Brafo, eles podem utilizar o sumário para escolherem seus touros e matrizes para utilizarem na sua propriedade. Neste ano, tivemos duas grandes novidades, que foi a tabela top 1% em fêmeas e também a tabela de avaliação de carcaças de touros jovens ranqueados por cada DEP que utilizamos dentro do programa. A versão online do sumário está disponível em nosso site. A transmissão destacou também os vencedores do prêmio Top Pampa Plus e apresentou os novos sócios. Confira a live completa no nosso YouTube. realizado na pista 4 do Parque de Exposições Assis Brasil aqui em Esteio, o evento foi conduzido pelos inspetores técnicos da BHB Luiz Rafael Lagreca e Miguel Ferreira. Na oportunidade, participaram cerca de 100 alunos de forma presencial e virtual, que aprenderam noções de avaliação, julgamento de animais das raças Ericor e Brafor e aspectos zootécnicos que um jurado deve buscar em um bovino de corte. Agora nós vamos para o quadro No Ponto. E no quadro No Ponto eu recebo Raoni Lopes, coordenador técnico do programa Carne Ericor. Tudo bem, Raoni? Tudo bem, Jessica. Gostaria que tu me explicasse um pouquinho de quais os processos do programa e as vantagens que ele oferece ao produtor. Claro, será um prazer. Bom, todos os produtores que são criadores das raças Ericor e Brafor eles poderão participar do programa Carte Certificada da Erifor. Não necessariamente eles precisam ser sócio da associação para participar do programa. A partir do que os seus animais são encaminhados para esses frigoríficos que são parceiros da associação eles recebem um acompanhamento desde a chegada nos currais e na linha de abate e durante esse processo são avaliados alguns critérios. Após essa identificação do padrão racial já na linha de abate é identificado acabamento de gordura que é feito por inspeção visual e esses certificadores são treinados pela associação para que realize essa identificação através da inspeção visual e depois posteriormente acabamento de gordura é feito a inspeção da idade desses animais porque dentro do processo de certificação existe padrões que devem ser seguidos que é o padrão racial que seria o principal acabamento de gordura e idade animais com idade 0, 2 e 4 dentes entram no programa e animais com acabamento de gordura 13, 4 e 5 entram no programa os animais que não se enquadrarem dentro desses critérios eles não são destinados ao programa carne certificada aéreo após essa identificação desses animais eles são carimbados para que tenham a identificação de que de fato foram certificados e são realizados um acompanhamento em forma de planilha pelos certificadores que são contratados pela éreo e durante todo esse processo o término é pesado em término da linha de abate e durante todo esse processo são coletadas informações que ao final do abate através do romaneio é identificado a bonificação que o produtor pode receber porque existe uma variação entre idade acabamento de gordura e também peso de carcaça todas essas variações interferem na bonificação final que o produtor vai receber ou seja o benefício maior que o produtor terá é o acompanhamento por uma pessoa idônea que não é contratada pelo frigorífico é contratada pela associação realiza todo esse processo de certificação e acompanhamento e posteriormente a bonificação que esses animais vão receber ao término do abate e quais as vantagens que o consumidor tem de comprar de consumir um produto certificado pelo programa então todos esses consumidores que procuram uma carne diferenciada em termos de qualidade eles vão adquirir através desse selo de certificação que estão presentes aqui nesses dois cortes que através desse selo da carne certificada ele tem intrinsecamente todos esses critérios de avaliação que são realizados dentro da indústria ou seja ele vai saber que dentro daquela carne dentro daquela embalagem ele vai ter animais com padrão racial erifor um animal jovem e com bom acabamento de gordura todos os critérios de qualidade que hoje são procurados pelos consumidores finais perfeito Raoni agradeço a tua participação aqui eu que agradeço Jessica e o web jornal vai ficando por aqui essa edição nós contamos com o patrocínio de Elanco Sicred Azevedo Bento e Alflex obrigada pela sua audiência e até mais Azevedo Bento